Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo é de perguntas e respostas sobre a chapinha Hamilton da Polishop, a Shine Therapy que lembra, né, quem me segue aqui há um bom tempo, acho que há mais ou menos uns dois anos atrás, né, quase dois anos atrás eu fiz a resenha dessa chapinha aqui pra vocês e muita gente até hoje me pergunta se eu ainda uso, se eu ainda recomendo, né, pra vocês tem muita gente que comprou por conta da resenha que eu fiz, muita gente que tem vontade de comprar mas ainda não tem certeza então hoje eu vou responder várias dúvidas de vocês, inclusive eu postei aqui na aba Comunidade do Youtube uma foto da chapinha e perguntei quais são as dúvidas de vocês pra poder responder em vídeo, então eu selecionei várias perguntinhas que vocês me fizeram e vou fazer o vídeo aqui respondendo, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? então eu espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam daquele joinha que me deixa super feliz e vamos pro vídeo, gente Então eu vou começar o vídeo, gente, responder da pergunta da Suelen Lima, um beijo minha linda, ela está falando Eu lembro sim da sua resenha, logo após comprei a minha Minha pergunta, esses olhos que libera nunca acaba, beijos Lu, amo seus vídeos Um beijo minha linda, muito obrigada pela participação e pelo carinho, tá? Bom gente, é o seguinte, muita gente tem dúvidas sobre essas nanopartículas de óleo de macadâmia e de abacate que essas placas aqui liberam durante o uso Então essas placas aqui, quando esquentam, que você vai alisar o cabelo, é liberar essas nanopartículas, né? Não quer dizer que o cabelo fica oleoso Muitas pessoas também ficaram com dúvidas se essa chapinha aqui deixa o cabelo oleoso Não deixa oleoso Nanopartículas quer dizer que são partículas menores do que as nossas células, gente Então é um negócio muito pequeno, tá? É um negócio muito pequeno e que realmente penetra na fibra capilar A promessa dessa chapinha é que ela não seja só de alisamento Ela não serve só pra alisar Mas ela é uma terapia capilar Ela serve pra tratamento também Então enquanto você alisa o cabelo, a chapinha também está tratando o cabelo Esse tratamento de hidratação e nutrição que essas nanopartículas liberam no fio Ela serve pra dar brilho no cabelo, tá? Então desde a primeira vez até hoje, essa chapinha dá muito brilho no meu cabelo Além de alisar, ela deixa o meu cabelo muito macio e muito brilhante Então assim, eu não sei se essa liberação de partículas um dia vai acabar Eu sei que dois anos de uso, quase dois anos, continuam tendo o mesmo resultado, tá? De cabelo bem brilhante Agora eu vou responder o comentário da Amanda Albuquerque Beijo, minha linda Ela tá perguntando Qual o valor? E se alisa bem o cabelo com poucas passadas? Manda beijo pra mim, sua linda Ah, mil beijos pra você Muito obrigada pela participação, tá? Olha, o preço é que eu... Eu até olhei ontem no site, né? Da Polishop O preço dela tá de R$349,90 Mas na época que eu comprei, eu comprei em uma loja física da Polishop aqui na minha cidade E eu peguei uma promoçãozinha, tá? Então eu paguei nela R$299,90 Peguei um desconto de R$50,00, tá? Em relação se ela alisa com poucas passadas? Sim, gente Até eu posso comparar com outras chapinhas que eu já tive Né? Que eu tinha que passar muitas vezes pro meu cabelo ficar liso Meu cabelo é ondulado, né? Então eu tinha que passar bastante vezes pra deixar meu cabelo bem liso Com essa daqui, como ela tem as placas bem lisas Muito, muito lisas mesmo Então ela... E também por conta da tecnologia que ela tem e tudo mais Então eu sinto que com poucas passadas Tipo duas, três passadas Meu cabelo já fica muito, muito liso mesmo No cabelo da minha mãe Que é um cabelo cacheado, mais volumoso Eu já testei essa chapinha algumas vezes E no cabelo dela eu tenho que passar mais vezes Por conta da fibra do cabelo dela, né? Mais cacheada, mais cheio Mas comparando com as outras chapinhas que eu já usei no cabelo dela Essa daqui, ela alisa mais fácil sim, tá? Então tanto no meu cabelo como no cabelo da minha mãe Eu pude sentir que essa chapinha aqui sim Ela ajuda, ela facilita mais Até diminui os danos Porque quanto mais chapinha você passa nos fios Mais você agride, mais você quebra E se você passa menos Se você tem um resultado mais rápido, é melhor Porque aí você danifica menos, tá? Então também é um ponto muito positivo Nessa chapinha é isso E agora eu vou responder a pergunta da Luana da Silva Misael Beijo linda Essa pergunta que ela fez Muita gente repite a mesma pergunta Eu acho que a dúvida que mais vocês têm é essa Realmente, ela tem um efeito de progressiva Vai alisando os cabelos aos poucos Então essa é uma das promessas Dessa chapinha, né? Da Polishop Que é alisar os cabelos progressivamente À medida que você for usando Seu cabelo vai alisando Como se fosse uma progressiva mesmo O que eu pude sentir de fato com essa chapinha Gente, foi o brilho Então usando essa chapinha Depois lavando o cabelo O cabelo volta ao normal Volta os cachos, as ondas Só que o cabelo ele fica mais brilhante Ele fica como se fosse mais alinhado As cutículas ficam mais seladas Conferindo esse brilho Então realmente eu sinto Um tipo de tratamento Que essa chapinha dá no cabelo Mas eu não senti esse efeito progressivo Porque são quase dois anos de uso Com essa chapinha E se eu lavar meu cabelo Meu cabelo não fica liso assim Ele vai ficar ondulado normalmente Só que com mais brilho Foi essa a única diferença que eu senti, tá? Então eu acho que essa promessa De liso progressivo Quanto mais usar Mais o cabelo vai alisando Eu acho que isso é mais marketing mesmo Da marca, tá bom? Agora eu vou responder O comentário da Ana Paula Acho que é assim que fala Beijo, minha linda Com o tempo A placa começa a puxar os fios Eu vi que esse foi um dos comentários O que mais vocês fizeram, né? Se a chapinha repuxa Porque tem chapinha Que realmente as placas Ficam repuxando os fios, né? Quebrando e rolando Agora eu percebo o quê? Porque ela tem essas plaquinhas aqui Mais como se fosse uma molinha, né? Ela não é aquela plaquinha Que é colada Justamente essa placa Se chama placa flutuante Então quer dizer que essa placa flutuante Ela ajuda a não marcar o cabelo E as plaquinhas que são coladas mesmo Na chapa Aqui nessa parte de baixo Ela costuma marcar mais o cabelo Então essa daqui Ela ajuda a não marcar muito Porém, quando eu faço a chapinha Na parte de trás Sozinha, né? Que é ruim a gente fazer a parte de trás Às vezes pega aqui no cantinho, tá? Porque ela é soltinha Ela não é colada aqui Então às vezes pega um pouquinho aqui Atrás Mas eu creio que não seja porque Ela cause esse problema Mas por conta da Da falta de jeito mesmo Pra fazer a chapinha na parte de trás Às vezes engalha, tá? Mas é muito raro acontecer isso Quando eu presto bem atenção Pega as mechas direitinho Ela não repuxa não Mas às vezes quando eu pego assim Um pouco de mau jeito Ela pega um pouquinho O fio aqui do lado Até porque quando eu faço Aqui na parte da frente Ela não repuxa nada Então acho que seja mais Por falta de jeito Às vezes minha, tá? Ela dá esse puxadinho Agora é a vez do comentário Da Vanessa FSS Beijo, linda Desbota o cabelo Não, linda Até hoje Com o uso dessa chapinha Nunca percebi que o meu cabelo Desbotou Ficou avermelhado, né? Que o meu cabelo é preto Colorido Eu tingi o meu cabelo de preto, né? Então não percebi Nenhuma vez que o meu cabelo Ficou avermelhado Com aquela cor de ferrugem Com o uso dessa chapinha Eu acho até que ela ajuda A proteger a cor dos fios, tá? Perdeu a qualidade em alisar? Não Desde a primeira vez Que eu sinto que ela alisa Do mesmo jeito Onde esquenta Está intacta? Sim As placas dela estão Do mesmo jeito Não tá arranhada Nem nada Também eu cuido muito Das minhas coisas, né gente? Nunca dei queda nela Nem nada Mas as placas dela Estão novas Do mesmo jeitinho Que eu comprei, tá? E a última pergunta Que ela fez Sente danificar o cabelo? Não Não sinto que ela Danifica o meu cabelo não, tá? Agora, gente Vou responder o comentário Da Ana e Silva Beijo, minha linda Oi Tenho uma Faz pouco tempo Em cinco meses Gostei muito Mas a sua, Lu Demorou quanto tempo Pra perder aquele cheirinho Que ninguém gosta Quando usa chapinha no cabelo Até colocou um kkkk Bom, gente Essa chapinha aqui Bem no início Ela tem um cheirinho E esse cheirinho Ficava um pouco no cabelo Cheiro de novo Parece assim Cheiro de plástico mesmo, sabe? Então ela demorou um pouquinho Acho que demorou uns três meses Mais ou menos Pra perder o cheiro Mas no início Ela tinha um cheirinho sim Um cheiro como se fosse De plástico assim Mais forte E esse cheirinho Ficava um pouco no cabelo, tá? Agora eu vou responder A pergunta da Josalie Lima Um beijo, minha linda Ela está perguntando Qual a temperatura dela Serve para fazer progressiva Então ela tem um display aqui Ela está desligada, tá? Mas quando liga Fica azulzinho E aparece a temperatura Então no display aqui A gente pode escolher Tem aqui do lado Menos e mais Então a gente pode Colocar Aumentar a temperatura Ou diminuir a temperatura E tem um botão de ligar Aqui do lado, tá? Então a temperatura dela Vai de 150 graus Celsius Até 230 graus Celsius Em relação a temperatura Que eu costumo utilizar Com essa chapinha, gente É 190 graus, tá? Quem tem cabelos mais fininhos Descoloridos, né? Mais fracos Pode utilizar Uma temperatura ainda menor E em relação a progressiva Essa chapinha não é indicada Para fazer progressiva Selagem, botox Não é indicada Porque as placas dela É de cerâmica, tá? E como é progressiva Essas químicas São muito agressivas Tem ativos que vão Danificar essas placas, tá? E também vão tirar O efeito das nanopartículas Então ela não é indicada Para uso profissional E sim uso doméstico Próximo comentário Que eu vou responder É da Letícia Guimarães Beijo, linda Lu, uso chapinha Há bastante tempo E sinto que meu cabelo Diminui bastante volume E ficou ralo Essa chapinha Danifica muito o cabelo? Gente Essa chapinha Assim como qualquer outra chapinha Danifica o cabelo Se você não souber usar Se você não proteger O seu cabelo corretamente Então não é porque É uma chapinha Que ajuda a tratar o cabelo também Que a gente não vai ter cuidado Então assim Sempre que for usar chapinha O cabelo tem que estar hidratado Sempre tem que hidratar o cabelo Antes de usar fonte de calor Não só chapinha Como secador também Então hidrata o cabelo Tá? Na hora que você for usar Jamais usar chapinha com o cabelo molhado Então como eu falei Deixa o cabelo secar naturalmente Ou seca com secador Protege os fios Aliás Antes de deixar o cabelo secar naturalmente E antes de secar com o secador Já passa o protetor térmico Isso daí vocês não podem esquecer Protetor térmico sempre Tá? Então proteger os fios Cabelo hidratado Protegido Seca com secador Você vem com a chapinha E faz a sua chapinha Tranquilamente Sentiu que as pontas do seu cabelo Ainda estão um pouquinho ressecada Passa um serum Um olhinho Um pouquinho nas pontas Que isso ajuda a reparar bastante Então você tendo os cuidados Você não vai ter problemas Com o uso da chapinha Outra coisa São quantas vezes a gente pode usar Também que Se você ficar usando chapinha todo dia O cabelo vai ficar ralo Não importa quanta chapinha seja boa Se você ficar usando todo dia Seu cabelo vai ficar ralo Porque é calor gente E o cabelo não aguenta isso Então vocês tem que também ver Quantas vezes Estar usando a chapinha No máximo duas vezes por semana Então no meu caso Eu uso a chapinha Uma vez por semana No máximo duas mesmo Tem semana que eu nem uso Que eu prefiro usar o secador Então eu prefiro Às vezes usar o secador Já para ter Menos agressão Nos meus fios E é assim gente A gente tem que ter cuidado Proteger os fios direitinho Não estar usando com tanta frequência Que aí você não vai sentir Que o cabelo Vai ficar ralo Então tem que ter cuidado Agora eu vou responder o comentário Da Mara Maciel Beijo linda Boa noite Luciana Gostaria de saber Quem faz progressiva Pode usar ela A progressiva faz no salão Em casa Que eu uso a chapinha Após o uso do secador Desde já agradeço Linda pode sim Mesmo que você tenha Qualquer tipo de alisamento No cabelo Pode usar essa chapinha Ela é indicada Para todos os tipos E texturas de cabelo E cabelos com química também Tá certo? Pronto gente Essas foram as perguntinhas Que eu vi que estavam sendo mais repetidas Que eu vi que vocês tinham Mais dúvidas Tá? Para ajudar mesmo vocês Então eu espero que tenha esclarecido Baixão de coisa Respondendo o início do vídeo Quando eu falei né Que vocês me perguntam muito Se eu ainda continuo usando Sim É a única chapinha que eu tenho no momento Tá? Já pensei até em comprar outra Para testar Mas eu achei meio desnecessário Porque essa daqui Ela ainda está cumprindo muito bem O papel dela Para mim né Na minha opinião Então eu não achei necessário Comprar outra chapinha não Pelo menos por enquanto tá? Então eu ainda continuo usando Essa chapinha E continuo indicando sim Eu acho É uma chapinha maravilhosa Tá? E também Me fala a sua experiência Se você comprou essa chapinha Se gostou Quais foram os pontos negativos Os positivos Me conta aqui nos comentários também Que você vai estar ajudando Outras pessoas Né? Tirar as dúvidas Para poder comprar Ou não essa chapinha Tá bom? Então eu espero que vocês Tinha gostado do vídeo Não se esqueçam De clicar no joinha Vocês sabem que me deixa Muito feliz Clicando no joinha Mais motivada Para trazer mais dicas Mais vídeos Mais conteúdo aqui Para vocês Fiquem todos com Deus Na paz de Deus Na paz de Jesus Muito obrigada Tá gente? Pelas visualizações Pelos comentários Pelas curtidas Por tudo que vocês fazem Por mim Muito obrigada Um mega beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau